É um pozinho fino. Se encontra para comprar assim, em uma latinha. Geralmente o pessoal mais jovem não conhece. É o rapé, uma espécie de tabaco moído. Geralmente um pó bem fino, né? Quanto mais fino, melhor, para que tenha uma melhor absorção. Quando os europeus chegaram às terras onde hoje são as Américas, Cristóvão Colombo primeiro, depois aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral, os índios já faziam uso do rapé, né? Que é o tabaco moído com algumas outras ervas. Só que eles faziam o uso de uma forma diferente. Hoje a pessoa pega o pozinho, né? E cheira, inala ele. Eles tinham um canudo, um colocava o canudo no nariz e o outro, geralmente o pajé da tribo, o líder ali ritualístico da tribo, ele soprava, ele assoprava. E aí aquilo ali era um ritual e tudo mais. E isso passou para os europeus também. O pessoal na Europa era chique. Cheirar, né? O rapé. E aí foi, seguindo aqui no Brasil também, até ali o início do século passado, era muito difundido e continua ainda hoje. É uma tradição. A gente vê aqui, olha só, tem vários tipos. Carapiado cerrado, que é uma raizinha, né? O rapé do índio, o tradicional da aldeia. Tem o imburana da mata. E o imburana, inclusive, Dona Terezinha estava me falando, a imburana é essa sementinha aqui, ó, de uma planta que dá bastante no cerrado. Enfim, olha só, tem até o cabra macho mentolado, o especial, muitas coisas. E aí, muita gente ainda usa o rapé, tanto para fins aí medicinais, quanto também para fins recreativos, só para cheirar ali, espirrar, aquela coisa toda. Dona Terezinha já vendeu muito rapé na feira. Foram décadas, mais de 50 anos. Hoje, ela ainda mantém a lojinha de produtos naturais, só que em casa. Qual que é a média de preço, por exemplo, de um desse menorzinho aqui, 10 gramas? É, não, eu vendo ele a 3, 2 por 5. Baratinho, né? É barato, é barato, é a mesma coisa que eu consumi mesmo. Qual que é a média de preço, por exemplo, de um desse aqui, de 20 gramas, esse maior? 20 gramas, eu já vendi lá 4, 3 por 10. E aí, como é que é? O pessoal procura ainda? Muito. Gente mais nova, gente mais velha? Até gente mais nova procura, mas mais ou menos é de idade. Aí eu vendo é muito. Além do tabaco, o rapé também tem outros ingredientes. Essas plantas são, geralmente, a alfavaca, a hortelã, a pimenta do reino, o gengibre, às vezes o manjericão, e também associando a centela asiática. Então, agora chegou a hora, né? Vamos ver se a gente é raiz mesmo. Vou experimentar o rapé. Menino, véi. As narinas parecem que pegam fogo. Ai, ai. É, não é bom. Comecei a espirrar ainda não. Ai. Só raiz, né? Não tem isso não. O rapé, originariamente, vem da folha do tabaco. Por isso, não existe nenhuma comprovação científica no seu real benefício para tratamento ou prevenção de doenças nasais ou dos seis paranasais. Com isso, não se recomenda a sua utilização nessa região nasal ou paranasal. Askняя ث遣e a mulher. Fala cãnea. Imagina a mulher. Não seรestra a mulher. Legenda Adriana Zanotto